Conselhos quase nunca são bem-vindos e aqueles que mais precisam dos seus conselhos são aqueles que menos te dão ouvidos. Fala líder, seja bem-vindo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o líder sem visão. Quão frustrante é servir a um líder que não tem visão? Quão frustrante é você como um líder 360 que está respondendo a um diretor e olha para o seu diretor e pensa Caramba, esse cara perdeu a visão, esse cara perdeu a noção do que está acontecendo. Quando um líder perde a visão ele pode acometer a dois problemas para os seus liderados. O primeiro problema que ele causa é que a sua equipe perde a motivação, perde o incentivo, perde a direção das coisas. É incrível como a equipe percebe quando o líder está sem a visão do todo, ele está sem a direção do que está acontecendo. O segundo problema que acontece quando um líder perde a visão é que imediatamente a sua equipe começa a perder a paixão pelo trabalho, a paixão pela empresa, a paixão pela organização. Ela volta a ter o olhar para objetivos individualistas, individuais, somente em si. E ela perde toda aquela motivação, enfim, a paixão. E paixão é importante porque é o fogo que movimenta constantemente, que cria combustível, que demanda queima de combustível para que a organização cresça e a equipe desenvolva um excelente projeto. E com isso eu quero mencionar aqui a pesquisa da psicóloga Virginia Satir. Isso começa a diminuir a autoestima das pessoas. E quando uma pessoa que está com autoestima baixa, ela vai trabalhar, mesmo que ela trabalhe ao lado de uma outra pessoa que está com autoestima elevada, com potencial, a baixa estima impacta diretamente na pessoa que está com autoestima elevada e também diminui. Ou seja, quando um líder perde a visão, ele impacta também no clima organizacional e na autoestima dos seus colaboradores. Líder 360, pense nisso. Qual é a dúvida que você tem para poder mudar esse estado? Coloque aqui embaixo nos comentários desse vídeo as suas dúvidas também. E também na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode enviar um e-mail para mim com as suas dúvidas para que eu possa gravar um vídeo também. E agora, líder 360, você deve estar pensando, meu Deus do céu, meu diretor perdeu a visão, o que eu faço? A parte boa disso tudo é que você como um líder 360, você vai colocar a sua visão em prática. E você vai despertar, lembra? Eu falei no vídeo de ontem sobre que você é um filtro. E você sendo um filtro, um líder 360 que filtra todo esse problema que vem de cima, você consegue daqui para a sua equipe, quando você difunde para a sua equipe, você consegue colocar a sua visão nisso tudo. E você vai despertar nas pessoas o desejo de acompanhar você, de seguir a você. Líder 360, esteja atento porque a sua visão precisa estar constantemente desenvolvida. Ela precisa estar ativamente funcionando e você, então, aumente a sua responsabilidade sobre suas responsabilidades. E há uns vídeos atrás, eu falei sobre um comentário que o Padre Jonas falou, sobre que todo líder precisa assumir o seu papel e o lugar dentro de uma organização. Líder 360, muito obrigado por estar me acompanhando, envia suas dúvidas e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Lembra de curtir esse vídeo, hein?